Pega meu parceiro, você alcançou o tempo do tráfico de revista de mulher pelada? Tô lhe dizendo, eu sou desse tempo aí, rapaz, antigamente A pessoa que tinha uma revista de mulher pelada se sentia um criminoso Eu tô lhe falando porque uma vez achei uma no lixo, meu pai, sabe o que eu fiz? Eu cavei um buraco no fundo do lado de casa, pra esconder, bote fé Pô, pra fazer uma covardia, tinha que cavar esse buraco, era a maior onda Um trabalho da porra E outra coisa, tinha galera que alugava a revista Cheio de tolhe dizendo, rapaz, a galera alugava meia hora, uma hora Agora tinha uns clientes que alugavam parada e não sabiam utilizar, tá ligado? Ia praticar sua covardia e aí trazia, rapaz Trazia a revista boa colada E aí o fornecedor perdia seu produto, mas aí aquele cliente A galera já escorava, olha aí, não aluga ele, não imagina aí Às vezes uma revista passava na mão de mais de 100 pessoas Estou lhe dizendo, rapaz, era um aluguel coletivo, tá entendendo? Um alugava, devolvia, outro alugava, devolvia, outro alugava, devolvia E a pessoa que tinha o acesso, o dono da revista, o dono mesmo da revista Só andava assustado, só andava assustado Porque escondia a revista de um lugar, escondia em outro Era onda, a pessoa parecia uma criminosa mesmo, estou lhe falando, rapaz Depois daquele enquadro lá da Rondéspia que meu parceiro tomou Que ele se cagou todo A gente tomou outro, eu e ele junto, vindo do reggae comendo água Do nada, a viatura toda apagada Mão na cabeça, viado Eu falei, eu não sou viado não, mas eu vou fazer o que? Vou botar minha mão na cabeça que eu sei do perigo que ocorre Botei a mão na cabeça, ele garraba Boa noite, senhor O policial vem cá, sua laela Você tá surda? Ele, isso me aborda direito E eu com minha mão na cabeça aqui, eu falei, rapaz Eu acho que esse cara se cansou da vida O policial, o que é sua desgraça? Você quer morrer? Ele, você vai me matar? Eu vou ligar pro meu pai e meter a mão no bolso Pra pegar o celular E eu cá comigo, eu falei, rapaz O pai do cara é pedreiro, eu quero saber O que é que o pai dele vai vir fazer aqui nessa laela Pô, cala a boca comigo, que eu não podia falar alto Só que ele despertou a curiosidade do policial Polícia, minha cara, pra quem é seu pai? Baixou o ouvido dele Ele não interessa Você tá me abordando da forma errada Eu falei, meu pai do céu É hoje que eu vou embarcar Polícia Falou, calma, rapaz Do nada Calma, que você está estressado Eu realmente me excedi Mas pode, vocês estão liberados Eu perguntei ali Vem cá, rapaz Você aprendeu isso aí aonde? Esse negócio de Essa brincadeira aí de vida ou morte Porque foi uma brincadeira de vida ou morte, né? Rapaz, eu aprendi de um filme Que eu assisti na Netflix aí semana passada Aí, como é que pode isso? Botando minha vida em risco? E aí, como é que pode isso?